Oi, eu sou Dini Moraes e começa agora um Ocupação. Aqui a gente coloca jovens universitários, estudantes, cara a cara com os deputados. E hoje, nesse mês em que várias cidades e vários estados brasileiros comemoram o Dia da Consciência Negra, o Ocupação vai discutir as cotas raciais em provas e seleções. Mas primeiro, eu quero dar as boas-vindas aos estudantes do Estágio Visita, que esta semana passam aqui na Câmara, conhecendo como se faz a política na prática. E agora, aqui, eles vão ser os protagonistas deste debate. Uma salva de palmas para vocês, gente. Eu também quero dar as boas-vindas aos deputados que vão participar aqui desse nosso debate. Primeiro, a deputada Benedita Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. Uma salva de palmas para eles também, gente. Obrigada por vocês terem aceitado o convite, viu? Antes, gente, da gente começar a discussão, vamos ver o que os estudantes estão fazendo essa semana. Eles participam de mais uma edição do programa Estágio Visita, e esse programa é um dos programas que a Câmara oferece de educação para a democracia e educação para a cidadania. E agora, eles acompanham o trabalho da Câmara de perto. Dá só uma olhadinha. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 deixam de fora e poderiam até prejudicar os pobres brancos. Já por outro lado, um estudo divulgado no dia 20 de novembro, agora, pelo Instituto Etos, aponta que mesmo com diploma de ensino superior, os negros continuam sofrendo racismo no mercado de trabalho. Eles são, por exemplo, eles ganham menos, têm menos oportunidade de chegar nos cargos e também são os mais atingidos pelos desempregos. E aí fica a pergunta, sem as cotas não seria ainda pior? Ou será que as cotas, de fato, interferem em alguma coisa aí nesse cenário? Aqui, o fato é, na Câmara existem alguns projetos para acabar com as cotas raciais. Vamos ver agora uma reportagem que fala sobre um deles. A proposta reserva 20% das vagas para candidatos oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita, alterando assim o critério racial para critério socioeconômico. O deputado Orlando Silva discorda do projeto. Eu sou contra esse projeto porque eu acredito que é necessário medidas para superar o racismo, o preconceito e a discriminação que ainda existe no Brasil. A Universidade Brasileira hoje já está diferente, já tem uma parcela da população negra bem maior do que tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Há uma diferença em prejuízo da população negra, mesmo entre os pobres. Então não basta apenas o recorte econômico, o recorte social. O autor da proposta, deputado Vinícius Carvalho, destacou o foco em justiça social do projeto. Nós temos que buscar fazer justiça social. Então, nós não estamos de maneira alguma querendo que as pessoas que tenham condições de vulnerabilidade social sejam prejudicadas, de forma alguma. Mas não podemos consentir que aqueles que, pelo fato de terem a cor da sua pele inserida dentro desse contexto de cota racial, possa se beneficiar sem ter ali a necessidade social preeminente em sua vida. Ou seja, a pessoa vive em situação de risco social e, por isso, ela deve ser beneficiada, não somente pela cor da sua pele. Você vê, né? As cotas raciais foram implementadas nas universidades em 2012, nos concursos para a administração pública federal em 2014 e a polêmica continua até hoje. Mas bora começar, né? Vamos começar com as perguntas dos estudantes que estão aqui, que eles estão aqui para isso, né? Vamos lá. Primeiro a fazer pergunta. Você lá, por favor, fala seu nome, de onde você vem e já fala o deputado que você quer que responda. Pronto. Meu nome é Júnior Vinhas, eu sou de Canindé, interior do Ceará. Faço direito pela Unifor e a minha pergunta eu gostaria de fazer para a deputada Benedita. Deputada, a gente sabe o tamanho da importância das cotas raciais para o acesso do negro à universidade. Na cidade onde eu moro, Canindé, interior do Ceará, muitas vezes não chega assistencialismo, não chega acesso a, por muitas dificuldades, até mesmo a água, né? É um problema grande, principalmente dos estados do Nordeste. Como fazer para essas pessoas que não têm, muitas vezes, acesso a nenhuma educação infantil, uma educação fundamental de qualidade, fazer com que essas pessoas também sejam agraciadas, também tenham acesso a um ensino superior. Boa tarde. Está ouvindo, está ouvindo. É um prazer poder estar aqui com vocês. Rapidinho, eu quero lhe dizer que as cotas raciais, elas são também sociais. Elas têm dois recortes. E o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a implantar as cotas raciais e sociais, pela UERJ. Nós tivemos lá um projeto, coincidiu de que eu estava governadora do estado. Então, nós pudemos trabalhar isso com toda a consciência. Foram anos a fios, buscando outras experiências nesta área. E, como nós vimos que a maioria da população brasileira não é branca, e que a maioria da população que nós encontrávamos nas universidades, nos grandes postos, em qualquer lugar que você pudesse identificar uma situação melhor de classe média para cima, você não tinha condição de ver um igual, no meu caso, negro. Então, a política de cotas, elas vieram exatamente como uma ação afirmativa. Bom seria que nós não tivéssemos essa política de cotas. Eu queria ser incontável no meio de muita gente. Mas isso ainda não aconteceu. É isso aí. Vamos lá. Você também quer fazer uma pergunta, né? Sim. Meu nome é Elvira. Eu moro em Maranguape, no estado do Ceará. Também estudo na Universidade de Fortaleza. E eu queria saber a opinião do seu deputado. Se as cotas ainda geram alguma desigualdade dentro das universidades. Queria saber a opinião dele. Delegado Edson Moreira. Bom, primeiro você precisa saber a minha posição com relação às cotas. Eu sou contra. Eu sou a favor da meritocracia, da pessoa estudar, ir lá, como eu sempre fiz, desde pequeno. Ia, estudava, rachava, fazia a prova e, pelos meus méritos, eu ia lá. Eu acho que a cota desestimula e segrega ainda mais. Estimula a segregação racial. Eu entendo isso, porque tem e estimula também a criminalidade. Porque quem não viu, quem não pesquisou e viu que brancos se titulam negros só para ganhar, só para entrar na cota, que é mais fácil. E o nível universitário, o nível estudantil caiu um pouco. Por quê? A pessoa que entra pelas cotas não consegue acompanhar o nível das universidades, principalmente as federais. Isso que eu vi na USP também, eu pesquisei. Tenho até uma sobrinha minha que conseguiu passar lá na USP, em direito, está fazendo o nosso Francisco. Então, fala que a dificuldade de quem entra por cota, de acompanhar o raciocínio. E eu acho que a cota estimula a segregação, estimula mais o racismo ainda. É nós e eles. O senhor acha que, então, nenhum tipo de cota deve ser feita? Nem a cota social? Nem a social e nem a cota racial. Por quê? Tem que se investir mais no ensino público. Depois que pararam de investir no ensino público, o que aconteceu? O ensino privado cresceu e só quem tem dinheiro que vai lá e estuda. Eu sou contra. Eu sou a favor daquele que vai e disputa a vaga, estuda, racha, passa necessidades, por exemplo, de sair, ir aos bailes, dançar, igual você deixa certos privilégios para se dedicar ao estudo. E quando você conquista aquilo, você dá valor. Quem consegue as coisas fáceis, não dá valor. Por quê? Porque foi muito fácil de conseguir. Eu acho que tem que ser pela meritocracia. Igual concurso público. Por que que no concurso público tem gente de todas as cores? O Brasil é um país totalmente de grande miscigenação mundial. Aqui você tem amarelo, vermelho, negro, branco, de todas as cores, de todas as raças. O mundo inteiro está dentro do Brasil. Árabe, tudo. Já pensou se fosse fazer cota para cada um dos segmentos raciais? Aí não teria jeito. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Está aqui no palco, né? Fala, por favor, seu nome. Boa tarde. Meu nome é Scarlett, sou da Faculdade ISEP do Litoral do Paraná. Minha pergunta vai para a deputada. Deputada, o que a senhora acha a respeito das cotas sociais dos indígenas? Olha, as cotas sociais e raciais, porque existe o indígena, é o cidadão primeiro desta nação. Alguns dizem que Cabral descobriu o Brasil, mas os índios já estavam aqui, os indígenas. Então, é verdade de que nós precisamos olhar para essas etnias que são as que identificam-se com a pobreza. Isso não significa dizer que cota social supera o preconceito e o racismo. E que cotas, elas são ações afirmativas. Eu disse isso aqui. O Brasil é devedor tanto dos negros quanto dos indígenas. Nós tivemos aqui no Brasil e temos aqui no Brasil ainda essa prática, onde a cor da pele identifica uma pessoa despreparada, uma pessoa sem condição de inteligência, uma pessoa sem condição e não tem meritocracia, quando nós sabemos que é por mérito que se vai. Sabe por quê? Porque exatamente o negro, a negra, o indígena, quando chega a uma universidade, ele dá um show, porque ele tem e ele sabe que, para ele estar naquele espaço, demorou muito, ele sofreu muito, e ele tem que ter uma inteligência tal que ele possa estar ocupando os primeiros lugares. E, se forem as universidades, vocês vão ver que essas pessoas são pessoas hoje que já se formaram em engenheiros, que já se formaram em médicos, já se formaram em advogados e coisa dessa natureza. E, quando você fala de cota racial com cota social, você precisa saber que ainda nós temos mais de 30 milhões de miseráveis nesse país. Nós temos mais de 30 milhões, mas nós somos mais de 51% da população, racialmente falando. Então, não dá para você dizer que as cotas sociais vão realmente cobrir uma cota racial. Ela vai esconder o preconceito, ela vai esconder o racismo e ela vai esconder outras coisas mais que acontecem com a população negra. A população negra, ela tem que provar que é inteligente, quando ela prova que é inteligente. Ela tem o seu diploma na mão, mas você pouco vê a sua presença nos lugares de decisão, de autoridade, no banco, por onde você for, você vai ver. Por quê? Porque, ideologicamente, ainda nós temos aquela cultura do embranquecimento. E que são poucos os que vão assumindo essa negritude porque só vê uma cor de pele da Benedita. Mas não é apenas uma cor de pele que vai identificar uma etnia. Por isso, as pessoas que vão para as cotas hoje, que têm uma pele mais clara, elas estão se assumindo, assumindo a sua identidade. E nós temos aí o IBGE, que consta isso, que ele tem outros mecanismos, que não só a pele, para identificar as etnias. Então, é por isso que as cotas sociais, elas não devem ser cotas, porque nós temos uma demanda muito grande, é direito, a Constituição brasileira garante, você tem direito ao trabalho, você tem direito à saúde, você tem direito ao emprego. Então, portanto, não pode existir cotas sociais. Você tem que ter política social que possa abranger toda e qualquer necessidade do povo brasileiro, do povo pobre. E as cotas raciais, essas vieram como mais uma denúncia de que o nosso país é um país que ainda tem preconceito e que tem racismo. E que nós temos várias justificativas para negar esse racismo que está introjetado no consciente daquelas pessoas que acham que elas não são racistas, que acham que elas não têm preconceito, porque ela tem uma empregada negra, ou porque a empregada, a colega da filha é negra, vai na casa dela, ou então, olha, eu tenho uma bacana que vai estudar comigo. Isso não identifica, porque no momento em que você tem projetos voltados para o desenvolvimento, para a inclusão desse negro, e você vê esses projetos serem derrubados, o que é isso, se não uma prática preconceituosa e racista que está introjetada? A gente não quer fazer, assim, um grande debate, que vai dizer, não, eles são radicais. Não, radicais foram aqueles que até hoje não reconheceram essa multiplicidade étnica da sociedade brasileira e não olharam, e você vai ver as condições sociais, porque o racismo veio antes, porque escravidão. Depois da escravidão, a gente pode discutir aqui com vocês a questão das leis, como elas foram feitas. Então, foram a lei do vento livre, a lei do sexagenário e nós sabemos a abolição da escravatura. Olha, identifique para mim, na história do Brasil, se é que a gente vai encontrar a verdadeira história, identifique para mim como foi que eles se tornaram socialmente, socialmente necessitados. Primeiro veio a prática do racismo, porque trouxeram, porque eles eram negros para serem escravos. Hoje é um grande dia. Bom, foram buscar o que trouxeram para cá, os negros para trabalharem, foram capturados pelos próprios, pelos seus, foram colocados nos navios negros e vieram para cá, para trabalhar forçadamente. Quer dizer, tem uma história realmente, ninguém foi buscar eles lá, trouxeram para o Brasil Colônia. E uma retificação, o índio ainda não é cidadão. O índio é ineptável, se ele matar alguém, ele não vai responder por isso. E precisa se mudar na Constituição e no direito civil, essa parte aí ainda. Quem conquista a cidadania, conquista pelos próprios méritos, do estudo, pela alfabetização, porque eles não são considerados cidadãos ainda. Vamos para a próxima pergunta que está aqui no palco ainda, né? Vai lá. Meu nome é o Adson, eu sou estudante de Direito da UFG, moro em Goiás Velho. E a minha pergunta vai para o deputado. E eu gostaria de saber como foi citado pela deputada sobre o nosso longo período de escravidão que aconteceu no país e o marco histórico que isso tem, a carga histórica que isso tem. Ignorar essa carga histórica é ignorar a nossa Constituição, que tenta reparar, através dos direitos fundamentais, das garantias fundamentais, a dissolução das igualdades sociais e do racismo. Tendo em vista também que a maior população da nossa sociedade brasileira é preta, negra, e ela representa a minoria dentro das universidades, qual a forma que o senhor vê de reparar isso objetivamente, de tentar trazer essa parcela para dentro das universidades, se não através das cotas? Quais são as outras ferramentas que o senhor prevê, imagina que isso possa acontecer? Primeiro, você precisa me mostrar que, na realidade, é isso mesmo que a minoria na sala de aula. Porque na minha sala de aula, quando eu fazia universidade, quando eu fiz especialização, 50%, entre 50% e 60% eram negros, muito inteligentes, por sinal. Todos fizeram o exame e conseguiram chegar lá, como eu também o fiz. Então, quer dizer, pelos médicos deles, ainda não tinha problema de cota. Inclusive no mestrado, essas coisas todas. E você tem que ver o seguinte, você tem que ir lá nas capitanejas de Itália, lá no descobrindo o Brasil, quando eles vieram, que eles foram buscar as especiarias nas Índias, que os turcos fecharam uma arma mediterrânea, eles tiveram que buscar lá outras vias e chegaram ao Brasil. Aí você vai ter que também voltar ao Império Romano, que quem, na invasão dos bárbaros na Europa, os visigoldos e essas gordos movimentaram a Espanha e Portugal. E aí vieram as caravelas, etc, etc. Aí resolveram colonizar o Brasil. Teve as feitorias, teve as capitanejas hereditárias, que o estado mais, o município mais velho do Brasil é São Vicente, o segundo é Olinda, em Pernambuco, e por aí surgiram as capitanejas hereditárias. Fundaram São Paulo, etc. Aí veio a escravatura, veio que foram buscar os negros na África, como os ingleses já levaram lá para os Estados Unidos, quando teve a independência. Em 1800, ela já falou da lei do vento livre, já falou da sexagenária. Foi a primeira vez o sexagenário, depois veio o vento livre e depois veio a lei áurea. Em resumo, o senhor acha que não existe uma dívida histórica com os negros? Pode até ter dívida, mas eu não posso pagar essa dívida que é de dois séculos atrás. O povo de hoje pagar a dívida passada não é justo. Então, tem que se arrumar uma maneira de se pagar, não com o dinheiro dos impostos de hoje. Eu, hoje, pagar pelo que os antepassados fizeram. Não é justo? É justo? Deputado, deixa eu só reforçar a minha pergunta. Então, por que você acha que, dentro da nossa Constituição, ela estabelece esses princípios de dissolução do racismo, de dissolução das igualdades sociais, sendo que, se não se prevalece essa carga histórica e também as recentes decisões do STF em prol dessa parcela da sociedade? Eu não vejo racismo no Brasil. Eu não vejo racismo no Brasil. Nunca vi. Olha que eu trabalhei quase 38 anos na polícia. Nunca atendi uma ocorrência de racismo. Nunca. Eu, o meu pai, é negro. Minha avó é negra. A minha mãe é branca. Eu me considero negro. Se eu fosse pegar uma cota, para mim seria fácil. Mas, o que eu estou falando, eu não vejo discriminação racial. Se tem, eu não vejo. Porque, se eu ver, eu denuncio e começo a atacar com muita veemência esse tipo de prática. Agora, não vou fazer política em cima disso. Nunca fiz política em cima disso. De nós e eles. Não, eu sou da política o seguinte. Todos. Tanto é que não tem racismo no Brasil. Está aqui, ó. Deputado federal, governadora de Estado. E outros mais têm. Que exemplo prático. De empregada doméstica, a governadora de Estado. O Brasil é diferente. O Brasil tem seus méritos. Ou estou errado? Bom, gente, vocês estão vendo que o clima aqui está super quente. O debate está quente. Mas, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho. E, já, já, a gente volta com Ocupação, que hoje trata das cotas raciais em provas e concursos na universidade. Daqui a pouquinho, a gente está de volta. Estamos de volta com Ocupação, um programa que coloca cara a cara estudantes com os deputados. O tema de hoje são as cotas raciais. E os nossos convidados são a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. Bom, vamos lá para a próxima pergunta, né? Você. Meu nome é Hildo, sou de Manaus, Amazonas, e estudo direito na Universidade do Estado do Amazonas. E a minha pergunta é para a deputada Benedita. Deputada, nós sabemos que as cotas, elas não foram a panaceia e nem se propõem a ser dos problemas raciais. A gente ainda tem muito desafio pela frente. E eu queria saber da senhora quais são os outros mecanismos que ainda faltam ser implementados para que o negro consiga aproveitar bastante e ter resultados bons durante a graduação. porque não é suficiente apenas colocar o negro ali. É preciso de um acompanhamento, de mecanismos que garantam realmente que, enfim, que essa academia vai ser proveitosa para ele e que ele vai conseguir ter um bom desempenho. Eu quero dar um testemunho muito rápido respondendo, apesar de eles já terem pedido para a resposta curta. Mas são mais de 500 anos, então, quando eu venho aqui com vocês, eu estou contando uma história de mais de 500 anos e eu não posso cortar essa história. Vocês sabem que, primeiro, veio a lei do vento livre. Aí as crianças, que até seis anos de idade, estavam dispensadas. Esses meninos foram dispensados porque eles não queriam dar sustento a eles. Uma criança com seis anos pode ser aceita que ele esteja livre, mas seus pais continuam escravos, continuam sem trabalho, continuam sem recurso, e ele continua sem escola, ele sem nenhum aprendizado. Aí vamos para a lei do sexagenário. 60 anos de idade, você está livre. Livre para quê? Onde você vai morar? Onde você vai se manter? Como é que vai ser? Reforma da Previdência lá atrás. Então, é uma questão que nós colocamos. Negro tem que ter terra, por isso nós defendemos, não existe gente fora do espaço. Todos nós não temos o nosso espaço. Então, isso é prioridade, prioridade, não só para os quilombolas, mas é prioridade para a comunidade negra, que algumas moram milhares, em palafitas, em coisas terríveis. Então, isto precisa ser resolvido. Se der a ele o que dá a todos os demais cidadãos, ele, evidentemente, vai poder ir à luta, porque ele constrói uma cidade, ele constrói apartamento, ele faz tudo isso. Então, ele tem inteligência e ele tem capacidade. Agora, por o fato dele ser um negro, por o fato dele ser um pobre, ele não pode sonhar em ser doutor? Porque eu sonhei. Fui para a universidade com 40 anos de idade, mas realizei o meu sonho e trabalho naquilo que eu quero. E eu acho que eu sou útil ao país, à minha família e ao Brasil. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu não quero contar miséria, mas eu quero contar sucesso, vitória. Comi muito resto, muito lixo. Fiquei sem casa, sem roupa, e meus filhos não tinham o que comer. E eu que não comia. E a inteligência da minha filha, a inteligência da minha filha, essa menina que não tinha o que comer nem nada, ela fez uma prova. Ela queria ser odontóloga. Ela fez uma prova para o ERJ. Mas, quando ela passou, nós olhamos para os jornais e ela estava lá. As duas se olharam, as duas choraram, porque eu não tinha sequer o dinheiro da passagem, não tinha cotas para facilitar, eu não tinha emprego. E a minha filha não fez odontologia. Quando eu fiz 40 anos de idade, eu levei a minha filha para a universidade. Então, a vida não é fácil para as mulheres negras, a vida não é fácil para a comunidade negra. Por quê? Porque naturalizaram o espaço do negro. Naturalizaram. Então, ele tem que ser um técnico, um varredor de rua, a trabalhadora doméstica sem nenhum desmédio, porque eu fui e da boa, mas não tinha uma carteira assinada, não tinha nenhum direito. Agora, foi até interessante que a nossa produção trouxe aqui para a gente uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas e com uma professora associada lá da Universidade da Califórnia, do sul da Califórnia, mostrou, inclusive, deputada, que a qualificação dos formandos do ensino superior por meio das cotas raciais e sociais, porque aí tem algumas universidades que também aplicam já as cotas sociais... Mas é outro país, vamos falar do Brasil. Não, é do país, no Brasil, inclusive aqui no Brasil. Equivale ou mesmo supera a dos colegas segundo o desempenho deles no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes do Enad. Acho que aí responde um pouquinho também a sua pergunta, não é? Bom, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Olá, meu nome é Thais, eu estudo Economia na Universidade Federal de Rio de Fora. E eu quero perguntar para o deputado. A gente sabe que o conceito de meritocracia, ele é justo quando a gente tem pessoas que partem do mesmo ponto de partida. Como que a gente pode... Como que o senhor acha que é justo a gente falar de meritocracia num país que tem uma diversidade social e racial tão grande como o Brasil? Olha, você está olhando para um rapaz aqui que ia para a faculdade a pé porque não tinha dinheiro para pagar ônibus. Então, andava seis quilômetros a pé para a faculdade e, às 11h30 da noite, voltava mais seis, são 12 quilômetros para estudar. Todos têm a mesma oportunidade. Eu tenho certeza absoluta disso. É só fazer a matrícula na vez certa. Eu entrei na escola com seis anos de idade. Com sete anos, já que eu estava contando na estrada, eu catava lata porque eu não tinha dinheiro para nada. Olhava na prateleira, se eu vi um doce lá, eu não tinha dinheiro para isso aí. Era eu, a minha família, eu usava o uniforme de manhã, o meu irmão usava o mesmo uniforme da tarde que antigamente precisava de uniforme para ir para a escola. E todos nós temos cursos superiores de faculdade e fizemos vestibulares como todo mundo faz, sem cota. Sem cota. Passar, trabalhar, sair da faculdade, andar seis quilômetros à noite, às onze e meia, e tá, chegar em casa por volta de uma hora tomar banho e tudo mais, e tá seis horas no emprego, tem que ter, tem que ter vontade, tem que buscar. É o mérito, é isso tudo, você só. Eu, no segundo ano, no segundo ano de hoje, no segundo ano de hoje, equivale a quase o colegial de lá, porque no segundo ano do meu tempo, do primário, eu já dividi com três números na chave. Três números na chave, fazer uma divisão, faz isso hoje. Não consigo, se nem, nem, nem quem tem o segundo lugar consegue fazer uma divisão. Ah, na chave, você tá falando da divisão, né? Tô falando da divisão. Então, quer dizer, tá boado, você aprendia já no segundo ano, no terceiro ano, interpretação de texto, interpretar um texto, fazer uma redação, tá certo? o histórico, a fundamentação e a conclusão. Que importante numa redação você saber interpretar o texto pra você saber escrever. Tem gente que não sabe nem concordância verbal e já é presidente da República. Agora, independentemente das discordâncias, das divergências, a gente tem dois exemplos de pessoas que lutaram, batalharam pra caramba e eu acho que os dois merecem salva de palmas, né, gente? que são vencedores, né? Vamos pra próxima pergunta? Você lá. Você mesmo. Ah, oi. Meu nome é Mirtes, eu sou, eu estudo direito na Faculdade de Pitágoras em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E minha pergunta... Qual faculdade? Faculdade de Pitágoras em Minas Gerais. Não, já fiz umas duas palestras lá na Pitágoras, muito boa, lá perto do Detran. É isso? Não, o meu é campus Afonso Pena. Ah, Afonso Pena, tá bom. É, minha pergunta pro deputado. Eu gostaria de saber como que o senhor vê o fato de, igual a deputada falou, foi normalizado os lugares direta e indiretamente que o negro está. Quanto mais elitizado é um cargo, uma oportunidade, menos negro tem. Igual, tem menos deputados negros, menos médicos negros, menos juízes negros. E o senhor acha que isso é uma coincidência? O senhor acha que é simplesmente, que resolveria com meritocracia? O senhor acha que é uma coincidência ter poucos negros deputados? Aí é o povo que escolhe, querida. O deputado é o povo que escolhe. Então, se, como o povo escolheram, não me escolheram, por exemplo, eu não fui reeleito. Mas não é tanto assim? Não é assim, não é por aí, não. Aí o exemplo não foi feliz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer concurso público, vamos fazer sobre concurso, sobre provas, para você se conquistar um cargo ou uma profissão, está certo? Deputado é atípico, porque é o povo que escolhe e o povo escolhe o que ele quer. E os outros cargos, deputados? No caso, as pesquisas mostram... Cargo por mérito. Vamos supor, concurso de delegado de polícia. Vamos lá. Eu fiz vários concursos para delegado de São Paulo. Não consegui... Ia no oral, passava, mas não me colocavam lá. Fui para Minas, passei, fui o quinto colocado lá. Estudando. Só que é o seguinte, eu acordava às seis horas da manhã, estudava duas horas, mais duas, mais duas. Aí parava, 15 minutos para o café, ia até às duas, almoçava, meia hora para o descanso do almoço, ia até às oito da noite, meia hora, para um cafezinho rápido, ia até às duas da manhã. Eu fui o quinto colocado e eu passei no concurso no meio de milhões de candidatos, porque eu estudei, porque eu me dediquei. agora, vejo que todos têm o mesmo direito, é só se esforçar. Agora, querer e chegar lá e entrar de boa, não dá. Tem que fazer o seguinte, tem que fazer, cortar certos divertimentos. Por exemplo, o cara quer dançar até às duas da manhã, beber à vontade, depois ir lá e pegar uma vaga na faculdade. Vai ficar fácil, pô. Deputado, eu vou repetir a pergunta dela para a senhora também, porque pesquisas mostram que justamente os cargos que são maiores, os cargos de executivos, por exemplo, são ínfimos, eles quase não são ocupados por negros. O meu irmão é... Não, o meu irmão é... o meu irmão é... Ele é procurador de justiça... Inclusive a pesquisa ETHS que a gente citou aqui. Lá, tem muitos negros no Ministério Público, tem muitos negros na magistratura, Minas Gerais, por exemplo, tem muitos negros como delegado, tem muitos negros como funcionário público, tem muitos negros concursados, muitos, mas são muitos mesmo. Acho que... Não vou usar dizer que a maioria porque realmente não fiz a conta e nem pesquisei, mas tem muito. E eu sou um deles. Então, deputado, a gente sabe que tem, obviamente, tem vários cargos de pessoas mais bem-sucedidas, mas as pesquisas, de fato, mostram que são pouco ocupados, principalmente por mulheres. Mulheres não chegam nem a 1%. A diferença está no esforço que você faz. Você vai disputar com milhões de pessoas. Você sabe o nível que é exigido. Vem o edital com as matérias que vão cair na prova. Se você estudar aquelas matérias, com certeza você vai passar. Mas você tem que dedicar. Mas só passar não interessa. Você tem que fazer a diferença. E como que você faz a diferença? Passando, sabendo um pouco mais do que o outro. E como que é isso aí? É pelo seu esforço. Tá bom. Vamos lá para a deputada. Então, deputada, a senhora acha que é coincidência? A senhora acha que é só questão também de estudar mesmo, como o deputado falou? E, principalmente, essa questão eletiva. Por que poucos negros são eleitos? O deputado é privilegiado. Obrigado pelo privilégio. Privilegiado. porque eu me considero uma exceção que confirmou uma regra. Então, eu não posso basear-se pela minha vida, única e simplesmente pela minha vida, e achar que está tudo bem. Porque eu estou deputada, todo negro está deputada, toda trabalhadora do México vai virar deputada. Entendeu? Então, o... Só um pouquinho, deputado. Vamos lá. E o que acontece? Na verdade, nós estamos num país do qual nós naturalizamos o fato do negro estar subalterno. Onde estão os negros do concurso público que ele está dizendo? Qual é o gerente de banco, aquele gerentão que você encontra num dos famosos bancos por aí? Qual é o gerentão que vem? Como é que é o perfil? Por que você acha que o meu é negro, então? Então, fica difícil, né? Nós não estamos na tribuna agora, não, deputado. Agora eu quero falar. deputado. Espera aí, nós estamos falando... Ô, deputado, deixa ela falar, porque ela deixou o senhor falar um tempão. Vai lá. Não falei, nem interrompi, porque, além disso, eu... Bom, deixa pra lá. Então... Não, Então, ele sabe que eu sou pau puro. E eu defendo mesmo, porque eu entendo de que tem milhares e milhares de Benedita que nem andando a pé 200 léguas conseguiu ter oportunidade de uma escola. Eu acabei de dar um exemplo da minha filha, não é porque eu quero, sou coitadinha, não, pelo contrário, eu me considero vitoriosa porque consegui chegar até aí e tenho meus filhos trabalhando. Não é verdade que basta você ter méritos que você consegue as coisas. Não é. Não, pra você foi o mérito. Pra mim já não foi só o mérito. Pra mim já não foi só o mérito. Mas eu não vim pra debater com você. Eu vim só pra responder um pouco pra ela de que essa coisa de naturalização isso é muito sério. Não parece, mas isso é muito sério. Porque você não consegue ter aliados. Porque as pessoas vão se contaminando culturalmente e aceitam com naturalidade. Não, é assim mesmo. Entende? Não. Aí é pelo mérito. Aí você vai na escola pelo mérito. Entende? Aí você chega lá na escola pelo mérito. O único mérito que tem é a sua inteligência. se você tem cotas, cotas se chama oportunidade. E não falta de inteligência. E é por isso que não é só uma questão de mérito. Mérito somente vão levar alguns privilegiados que chegam em algum lugar. A minha família é família de 15. Só eu tenho universidade. Vamos passar pra próxima pergunta, então. Vamos passar pra próxima pergunta aqui no palco. Você? Eu sou Arthur, sou do Rio de Janeiro, faço administração pública na UF através do consórcio CCERJ. Acredito que a deputada Benedita, como ex-governadora, conheça. E, como a minha primeira pergunta, aliás, minha pergunta, desculpe, Benedita, na época da lei das cotas, houve uma discussão a respeito de políticas de curto prazo e de longo prazo. A cota foi vista como uma política no curto prazo, pra que, no longo prazo, você alcançasse um nível de igualdade total entre brancos e negros e pobres pra ter essa universidade, educação, enfim. Eu gostaria que você citasse alguns projetos que hoje estão aqui na casa ou iniciativas que você saiba que estão buscando essa política do longo prazo, chegar nela, no caso. É bom você fazer essa pergunta, porque, primeiro, nós tivemos, e aí não quero ficar citando o nome de quem era governo, mas o governo anterior a esse que está aí, teve dez anos, nós aprovamos, durante dez anos, a política de cotas, depois faríamos a avaliação do que precisaria melhorar até que nós chegássemos nessa igualdade. e as cotas não foram só para a universidade, cotas no serviço público, onde o governo tivesse, ali implantaria as cotas. Mas, tivemos uma grande dificuldade, porque nós temos chamado o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto é como uma regulamentação dos dispositivos existentes na Constituição Brasileira para a política racial, que aí é negro e íntio. Acontece que, até hoje, nós ainda não conseguimos ter um estatuto como um todo, porque a maioria dos congressistas não entendem absolutamente nada e acham que nós é que somos racistas, nós é que queremos separar essa sociedade, nós, a maioria, pobre, miserável, é que queremos prejudicar e tomar o espaço do outro, porque, no Estatuto da Igualdade, você tem paridade, no Estatuto da Igualdade, você vai ter as mesmas oportunidades, desde que você exerça a sua inteligência. Então, não é verdade que as cotas, as pessoas entram no lugar do outro, não. É uma reserva, sim, mas eles disputam entre eles, porque não são todos os negros que entram. Tem teste, não é assim, não é quem não sabe vai entrando, porque isso fica no imaginário o seguinte, não é porque ele não seja inteligente, é porque a vida inteira era o outro lado que você olhava e estava lá. Quando começou a chegar um lado que, na verdade, começou a morenar e depois ficou, o negócio ficou preto, literalmente, então, nesse exato momento, isso, com a naturalidade que eu coloquei e a cultura, faz com que você se sinta dono, dono daquele espaço, aquele espaço está reservado para você, você é o vitorioso, então, eu sou uma intrusa naquele momento, então, é preciso que você tenha punhos firmes como governo para executar, isso foi transformado em decreto, porque, até então, negociava-se com a universidade, algumas universidades resistiram, até o UERJ resistiu no primeiro momento, é que nós fomos lá, tivemos uma militância enorme e a UERJ, então, pôde absorver e foi a primeira e hoje, todo mundo lá na UERJ fala sobre as políticas de cotas, defendem, porque eles viram que os coleguinhas deles precisavam, os coleguinhas pretos deles só precisavam de uma oportunidade, então, nós já estamos no prazo de rever essa questão de cotas, mas não para acabar com as cotas, é rever para saber se essas cotas já atingiram o nível de igualdade necessária, mas ainda não, até porque não temos um número tão considerável assim de negros na universidade. Olha só, só vou fazer uma observação aqui, a lei maior que é a Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, independente de cor, de raça, de qualquer coisa, para que fazer lei de cotas, para que fazer estatuto da criança e do adolescente, para que fazer estatuto da mulher, tudo é desobedecido. Não, não existe desagradade, meu filho. Calma, nem adianta, gente, não adianta falar sem microfone que a gente não consegue nem escutar vocês. Espera aí, gente, deixa o deputado falar, vamos embora. Eu estava falando que a lei maior vai ficar dividindo, ficar acirrando, isso é acirrar, dividir cotas. 20% já está reservado, quer dizer, você sabe que você vai concorrer, você vai estudar para concorrer a 80%. 20% já está garantido para aquele pessoal, só por causa da cor? Não, tem que ser o intelecto, eu acho que é por aí. Eu, a minha cor, eu me considero negro. Tá? O cabelo de índio, eu sou meio cafuso, vamos falar assim, que a minha mãe, o meu pai, é meio índio, meio caboclo, preto, e a minha mãe é branca. Então, eu sou meio cafuso. Então, eu acho que é o seguinte, se todo mundo é igual perante a lei, já tem uma lei maior, vamos prevalecer a nossa, e não ficar dividindo. Houve, de 2003 para cá, até, houve um acirramento muito grande com relação a nós e eles, pretos e pobres. E, o negócio ficou feio. vamos para a próxima pergunta, então, vamos lá. Aqui, aqui, vai lá. deputado, meu nome é Marielma, eu sou estudante de Direito da Universidade de Itaúna, e eu queria só fazer, só acrescentar que, a igualdade formal é diferente da igualdade material. Então, esse tipo de política, ele entra justamente como a forma de fazer com que a lei formal, com que a igualdade garantida na lei, ela seja efetivada de fato. Então, quando a gente fala igualdade, a gente tem que pensar nessas duas formas. Então, a Constituição, na verdade, ela não é desrespeitada, muito pelo contrário. Ela é efetivada com esse tipo de... Eu não falei que é desrespeitada, foi que a Constituição disse que todos os mundos é igual perante a lei. Sim, mas essa igualdade perante a lei não garante... Outra lei, particularmente. Calma só um pouquinho. Você terminou sua pergunta? Não, eu só queria fazer essa observação. Desculpa, deputado, daqui a pouquinho eu vou falar com vocês. Vamos lá. Em relatórios do IBGE, de 100% dos universitários, em 2016, correspondia a 12,8%. Já o dobro, se quando comparado em 2005, que era 5,5%. Em 2016, um relatório do Ministério da Justiça demonstra que a população carcerária de 100%, 55% são negros, jovens, da idade de 18 e 29 anos. E foi questionado a respeito da duração de uma política pública. O economista Ricardo Pai de Barros fala que uma política pública é necessária até que o problema não exista mais. Então, baseado nesses dados recentes, e ela trouxe ainda outros mais recentes ainda, a gente está lidando com uma realidade. Então, o ponto de vista do senhor é puramente ideológico. No momento em que a gente tem justamente esse questionamento de até que ponto é ideologia, a gente está querendo tirar a ideologia, tem o discurso de desejo de retirar a ideologia. Então, diante dos fatos que estão sendo postos para o senhor, a questão do senhor é puramente ideológica porque os fatos estão aí para o senhor ver. Só um pouquinho, deputado, antes de você responder, eu queria primeiro pedir para os dois responderem a pergunta e, se possível, já fazer as considerações finais, justamente porque o programa está acabando. Tem que ser rapidinho. está bom. É o seguinte, eu sigo a filosofia do Darcy Ribeiro. Se você investir em educação, se investir muito em educação, você jamais vai precisar investir em prisão. Isso foi o Darcy Ribeiro que foi vice-governador e secretário de educação no estado da Benedita. Muito bom, e eu cultuo ele. Quem não assistiu o programa do Darcy Ribeiro, vai na televisão, pega o programa dele e vê o investimento. Educação, eu sou, não é ideia de ideologia, eu sou pelo investimento em educação. Eu sou de uma época em que a educação pública, pública, era forte, fortaleza. Você tinha um primário, você tinha um ginásio com mais de quatro anos e você tinha o científico. Agora você passa direto, você não tem mais prova, nenhuma avaliação. Tem que se investir em educação. Sempre que se investir em educação, vai acabar todas essas ponderações que se tem. Tenho certeza absoluta disso daí. Quer combater a violência? Invista em educação. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui e creio que se investir em educação, se incentivar aos empregos e realmente o homem público, se investir de homem público, não pegar o dinheiro que vem dos impostos e desviá-los para bem próprio ou de privilegiados que o cercam, assim o será. E vamos segurar o homem mais na sua terra, mais no campo, investir mais no interior do Brasil para segurar o homem lá, para ver o homem vir aqui para a cidade, quando eu falo homem eu falo gênero. Vim aqui em busca de empregos, tá certo? Gênero por quê? Gênero... Deputado. O que é gênero? Homem? Deputado, mulher e homem? É mesmo gênero? Não discutir gênero aqui não. Falou? Pelo amor de Deus. Aí nós vamos ter que votar a escola de novo para discutir. Muito obrigada. Nosso tempo está super corrido, deputado. Eu queria que a senhora fizesse as suas considerações. Olha, eu vou fazer minhas considerações agradecendo muito o convite de estar aqui nesse programa. Gostei demais de vocês. Vocês estão afinadíssimos com a história do Brasil e conhecendo bem esse Congresso Nacional. Agora, vocês também observaram de que esse Congresso está votando projetos que acabam com política de gênero. Ideologicamente, vai votar uma escola sem partido. Ideologicamente, porque, como você vai investir numa educação de qualidade, começa a tirar sociologia, filosofia, tudo o que faz com que as pessoas pensem, e eles dizem que nós é que somos o ideológico e eles querem dar um ensino de terceira categoria porque aquele pobre, principalmente aquele negro que é majoritário na população brasileira, ele vai chegar, ele nunca vai chegar a uma universidade. Mas aqui é para aguentar. Então, calma, calma, gente. Então, eu quero que vocês entendam, eu quero só que vocês entendam o seguinte, temos que ter educação de qualidade, a única coisa que eu concordo com ele é educação, mas que tipo de educação? e tenho também certeza absoluta de que o que se faz hoje com a questão de preconceito, homofobia, tudo mais, racismo, isso é ideológico. Então, não me venham dizer que não tem ideologia, que quem tem ideologia é só quem defende negro na universidade, quem defende pobre comendo, quem defende a juventude livre não sendo assassinada. calma. Eu sou, virei não, eu sou política, vocês sabem disso, né? Eu sou. Calma, gente, calma. Deputada. Obrigada, obrigada. Eu sou. Eu quero agradecer. Gente, óbvio, vocês viram, né? O assunto é quente mesmo, calma aí, deputado, calma. O assunto é quente e realmente o debate é muito grande, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Peraí, peraí. Vocês dois se segurem. Se segurem. Obrigada. Gente, vamos falando sério agora, viu? O nosso tempo de fato acabou. Eu queria, antes de encerrar, agradecer a todo mundo, né? Que participou aqui, os estudantes do Estádio Visita. E se você quiser saber mais sobre o programa Estádio Visita, acompanhou aqui a gente, entra em contato, entra lá no nosso site para saber mais sobre o programa e você pode, quem sabe, não estar aqui no próximo programa, no próximo Ocupação, discutindo aqui com a gente, vendo todo esse debate acalorado. Também quero agradecer a segunda secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos Deputados que fazem o Estádio Visita. Quero agradecer especialmente aos deputados, deputado delegado Edson Moreira e a deputada Benedita da Silva e agradecer a todos vocês que acompanharam o programa. A gente se vê no próximo Ocupação ou na programação da TV Câmara. Tchau, tchau. Quero convidar todo mundo para vir aqui no palco para a gente encerrar o programa. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti